A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam eles de superioridade De inferioridade De traumas, complexos Manias, mentiras Ciúmes Maus olhos Orgulho Seja o que for O sentimento que for De mágoa De vingança E no físico Você vai escrever também Tudo aquilo que você sabe Que não agrada a Deus E que você está a permitir Fazer parte da sua alimentação Ou do seu dia a dia Você leva uma vida sedentária Você é uma pessoa indisciplinada Ou dorme pouco Ou dorme muito Você ou fala pouco Ou fala muito Sabe? Há uma indisciplina Você é uma pessoa inconstante Fisicamente falando Você tem feito coisas Que tem desagradado a Deus Gastando o seu tempo Com coisas que não acrescentam Nada a sua vida Já seja com a televisão Já seja com o computador Já seja com o livro Já seja com amigos Você que tem que escrever Eu não posso Eu estou aqui dando Algumas dicas Os pastores As esposas Podem acrescentar algo Se achar por bem Mas Você vai escrever E por que eu devo escrever Nesta folha Essas três colunas E estas coisas Erradas Que eu tenho feito Já seja no âmbito Espiritual Sentimental Ou físico Porque faz parte Do seu sacrifício Faz parte Do seu sacrifício No dia 12 Quando você subir No altar Essa folha Não vai subir com você Essa folha Vai ficar diante Do altar Você vai subir Livre de tudo isso Tudo isso Que tem feito parte Da sua vida Do seu caráter Da sua forma de ser De agir De pensar De viver Você vai deixar Para trás Mas cabe você Apresentar a Deus E falar com Deus Deus eu não aceito Ser assim Ninguém muda Da noite para o dia Alain Ninguém muda Da noite para o dia Álvaro Ou Davi Ninguém muda Da noite para o dia Pastor A gente Para mudar Isso leva Isso leva Um investimento Exige de nós Luiz Uma perseverança E claro Você tem que investir Em si E nesta campanha De Israel Eu creio particularmente Que você jovem Senhora Senhorita O senhor Tem a oportunidade De subir no altar Livre De coisas Que lhe enfraqueciam E lhe afetavam Espiritualmente Fisicamente E sentimentalmente Ninguém muda Da noite para o dia Mas tem que haver O início E o início Se ela quer Uma transformação Na vida dela Tem que ser agora Pegando essa folha E escrevendo Agora Agora Ela tem que pegar Essa folha E escrever E determinar Que quando ela subir No altar No dia 12 No dia 12 De julho Acabou Acabou A velha criatura Acabou Viver Pelos sentimentos Acabou de viver Acabar de viver Com aquela vida De sofrimento De vergonha De humilhação Esse peso Essa maldade Que ela carrega Dentro de si Que impede Dela ter uma vida Transformada Eu creio Você quando subir No altar No dia 12 Tudo isso Que você escreveu Nesta folha O que você vai Vir a escrever Vai ficar para Para trás Vai ficar debaixo Dos seus pés Você vai subjugar Você vai dominar Essas coisas Que ele dominava Espiritualmente Sentimentalmente Ou fisicamente Vão ser superadas Bem Amanhã nós vamos Iniciar O sétimo mês Do ano E A nossa jornada Para chegar No altar Do sacrifício Serão 12 dias A partir de amanhã E eu tenho A minha Bíblia aberta No livro de Hebreus Que tem Exatamente Treze capítulos E eu gostava De a partir de hoje Ler um capítulo Por dia Eu não vou ler Todo o capítulo Mas você vai ler E vai ler Com calma Sem pressa E vai meditar Em cada versículo Porque certamente Deus vai lhe falar E vai lhe falar Coisas Profundas Coisas que Só ele pode falar Eu vou ler Agora O capítulo 1 E o versículo 9 Quando diz assim Falando a respeito Do Senhor Jesus Que nos deixou Um exemplo a seguir Amaste a justiça Deus ama a justiça E Jesus também E odiaste a iniquidade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo de alegria Como a nenhum Dos teus companheiros Então veja Que o sacrifício É algo particular É algo individual É uma revelação De Deus Para a pessoa Como Abraão Deus lhe pediu Um sacrifício único E ele creu E não perguntou A Sara Nem aos seus servos Nem absolutamente ninguém E foi e obedeceu Por quê? Porque ele amou A justiça Eu pergunto Seria justo Abraão Negar a Deus Aquilo que Deus Lhe havia dado? Seria justo Você e eu Negarmos a Deus A nossa fé A nossa obediência A nossa dependência A nossa confiança O nosso amor A nossa gratidão Seria justo Você negar a Deus O que Deus lhe deu Seja família Seja saúde Seja casamento Seja empresa Seja bens Seja títulos Seja o que for Fama Claro que não Não é justo Porque foi ele Que nos deu Ele tem o direito De pedir Porque foi ele Que deu Deus pode pedir O nosso único Deus pode pedir O nosso tudo Porque ele também Nos deu Tudo Ele deu E ele dá E na cruz Ele fez isso Ele se entregou Totalmente Por quê? Porque ele amou A justiça Ele ama Ver uma pessoa Saudável Ele ama Ver uma pessoa Bem sucedida Economicamente Ele ama Ver uma pessoa Se casando E sendo feliz Em família Ele ama Ver uma família Unida Ele ama Ver uma pessoa Bem sucedida Economicamente Prosperando Podendo ajudar A outros Podendo ser um exemplo A seguir Para a sociedade E dentro da igreja Para aqueles que dizem Crer em Deus Ele ama ver as pessoas Sendo batizadas Nas águas No Espírito Santo Ajudando ao próximo Evangelizando Sabe? Deus ele ama Ser louvado Por meio do seu culto racional Mas ele só é glorificado Por meio da sua vida Ele ama a justiça Só que a justiça Tem um preço E o preço da justiça É justamente o sacrifício Porque você tem que odiar A iniquidade Você tem que odiar O que é errado Você tem que odiar O que não provém de Deus Já seja a doença Já seja a amargura sentimental Já seja a separação familiar Já seja a miséria profissional Já seja a condenação espiritual O medo da morte Não ter certeza da sua salvação Você tem que odiar a iniquidade E quando é que a gente odeia a iniquidade? Quando a gente está no altar do sacrifício Quando a gente está a sacrificar O nosso único para Deus E ficar na sua dependência Nós estamos a provar para Deus Que nós amamos a justiça Que nós odiamos a iniquidade Essa é a proposta de Deus E conclui dizendo Por isso Deus O teu Deus Deus ele se torna Deus Não é daquele que diz Deus é o meu Deus Deus se torna Deus Daquele que sobe no altar E faz o seu sacrifício Como estes senhores e senhoras Que não precisam dizer Deus é o meu Deus Deus diz Ele é Ela é Meu servo Minha serva E a prova É que está no meu altar Quer dizer Deus fala Ele faz questão de dizer Esse aqui é meu Como fez questão de dizer Abraão Agora eu sei que tu me amas Agora eu sei que tu temes a Deus E juro por mim mesmo Que vou te abençoar Veja Como está escrito Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo de alegria Como a nenhum outro Dos teus companheiros Quer dizer O sacrifício é individual Ninguém pode sacrificar Por ninguém Nós somos companheiros De guerra Você está no mesmo Centro de ajuda Você pertence A região De São João do Estorio Você pertence A fé inteligente Você participa Das reuniões Do centro de ajuda Mas no dia 12 Cada um vai se apresentar Individualmente Por meio do seu sacrifício Para que individualmente Cada um seja ungido Com óleo De alegria Deus quer ungir você Com óleo de alegria Deus ungiu Abraão Com óleo de alegria Ele saiu do monte Moriá Com alegria Se ele foi feliz Quando Sara Deu a luz Naquele dia Ele foi mais feliz Eu creio particularmente Que ele foi mais feliz Naquele dia Naquele momento Do que quando O filho nasceu Porque quando o filho nasceu O filho chorou A Sara gritou O filho chorou E ele sorriu Mas ali no Moriá Deus bradou Abraão Ele chorou Isaac Tremeu Mas O milagre aconteceu E Deus jurou Por ele mesmo Então alegria O óleo da alegria O envolveu E Isaac Se tornou um testemunho Para todos Quando ele desceu Dali Ele confirmava Que meu pai Está a falar Não é história não Meu pai não está velho Nem caduco Nem louco Da cabeça não Eu ouvi a voz O meu pai Me amarrou E ele levantou O cutelo E Deus Ele fez justiça Porque meu pai Odiou a iniquidade Amou a Deus E Deus disse Agora eu sei que tu me amas E Deus o ungiu Com óleo da alegria E depois do dia 12 de julho Que ela fizer O que tem que ser feito O que Deus está pedindo a ela A vida dela também vai mostrar Para todos Que ela não é louca O casamento dela A vida econômica A saúde Vai mostrar Vai ser alegre Vai mostrar para todos Que ela não é louca Talvez hoje Ela está sendo perseguida Criticada Condenada Pelo fato de ela ter subido No altar E tomado o altar dela Mas depois do dia 12 Depois que ela passar Pelo Muriá Muriá bispo A vida dela vai mostrar Que ela não é louca O altar da Igreja Universal Do Reino de Deus É o Monte Muriá É o Monte do Sacrifício É o altar do sacrifício Nós vamos clamar Nós vamos falar com Deus E se você diz Bispo Eu não tenho Não há diferença Entre a minha vida E a vida daqueles Que dizem ser de Deus Então é porque está a faltar O sacrifício único Porque no dia que você fizer Vai haver uma diferença De dentro para fora Vai haver uma diferença Dentro e fora da sua vida Porque Deus vai lhe ungir Com o olho da alegria E Deus vai dizer Vai dizer Você é meu E isso porque você vai Odiar a iniquidade E vai amar a justiça Eu vou pedir aos pastores Com as suas respectivas esposas O Luiz No caso Por favor Vem aqui Vamos dar as mãos Pode clamar Alain Depois clamamos Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus Nosso Pai Estamos aqui nesse momento Para clamar Meu Deus Por todos Que se encontram agora Nesse momento Unidos Numa só fé Meu Deus Pessoas que estão Desacreditadas Desacreditadas De tudo De todos Desacreditadas Meu Pai Porque o médico Falou que ela não tem cura O médico disse Que ela tem um mês Dois meses De vida Ela está desacreditada Meu Deus Porque o marido Foi embora O filho Despreza ela Ela tem uma vida De vergonha De humilhação Mas meu Deus Eis aí a oportunidade Para a vida dela mudar Então que agora Nesse momento O Senhor Estenda As tuas mãos Em direção A ela Meu Deus A essa pessoa Que está aflita Esta pessoa Que está dentro De um hospital Num presídio Ela Meu Deus Que agora Nesse momento Pense em tirar A vida dela Porque não acredita mais Mas sim Meu Deus Porque tudo É possível Aquele que crê É possível A situação Dela mudar E muda agora Se ela crê A situação Agora Muda agora Porque meu Deus O teu poder Se manifesta Na vida Daqueles que creem Então que agora Visita meu Pai Os obreiros As obreiras Os membros Todos Meu Deus Que tem frequentado Todos que estão agora Nesse momento Pedindo uma oportunidade Então meu Deus Que ela venha abraçar Essa oportunidade Que ela venha tomar Essa oportunidade Agora Nesse momento Nesse momento A vida dela Começa a mudar Meu Deus Muda de dentro Para fora Porque nós amamos A justiça Nós amamos A saúde A realização Sentimental A união familiar Nós amamos Meu Deus A prosperidade Nós amamos A verdade Nós amamos O teu espírito Nós amamos A tua obra Nós amamos Meu Deus A justiça Mas nós odiamos A você Doença Nós te odiamos Dor crônica Nós te odiamos Vício maldito Seja qual for Do tabaco Das drogas Dos jogos de azar Da pornografia Nós te odiamos Separação familiar Nós te odiamos Solidão Sentimental Amargura Nós te odiamos Inveja Praga Bruxedo Nós te odiamos Injustiça 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 Seja qual for Nós te odiamos E você não pode Fazer parte Da vida Do caráter Da família Da saúde Da vida profissional Do povo Da igreja universal Não, 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 não Você não tem lugar Aqui Você não tem espaço No corpo dela Na mente dela No caráter dele Você não tem Você não tem espaço Na vida Do povo Da igreja universal Porque este povo É o povo Que Deus escolheu Que Deus disse Meu filho Tu és o meu filho E eu sou o teu Deus Aleluia É isso que nós cremos Deus vivo Deus de Abraão Deus da igreja universal Diga agora Meu pai Este é meu filho Esta é minha filha Diga meu senhor Agora E não haverá mais Neste corpo Espaço Para doenças Para vícios Para traumas Para complexos Meu Deus Diga isso Tu és meu filho E eu sou o teu Deus E ele será realizado Sentimentalmente A sua família Será salva Ele será liberto Ela será batizada Com o Espírito Santo Ele será um instrumento Nas tuas mãos Tudo será diferente Meu pai Absolutamente Tudo será diferente Porque nós amamos Porque nós amamos A justiça E odiamos A iniquidade Por isso nós sacrificamos Nós temos a força A disposição E a coragem Para sacrificar Porque nós amamos Meu Deus As tuas promessas E nós odiamos As obras do mal Do diabo Que este ouvinte Esse internauta Esse telespectador Que está A nos assistir A nos escutar De qualquer Lugar De Portugal Continental Ilhas Através Esta emissora De rádio Através Do iudtv.eu Meu Deus Que haja salvação Agora Dá um sinal Para ela Dá um sinal Para ele Porque o Senhor Que é um gilo Com óleo Da alegria Talvez Essa pessoa Tenha se casado Mas não seja feliz Talvez essa pessoa Tenha se formado Mas não seja bem sucedido Talvez essa pessoa Tenha comprado Uma casa Uma mansão Mas não há união Não há paz Não há alegria Não há amor Neste lar Talvez essa pessoa Tenha se formado Investido Nos seus conhecimentos Mas não se sinta seguro Realizado No que faz Talvez Meu Pai Esta pessoa Tenha fama Dinheiro Bens Amigos Mas seja triste Sinta-se só Ó meu Pai O Senhor prometeu Ungir com óleo De alegria Aqueles que chegam Ao teu altar Aqueles que sacrificam Para ti Então que isso aconteça No dia 12 Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Serão 12 dias Serão 12 capítulos Da tua palavra E haverá transformação O que não aconteceu Em meses Em anos Vai acontecer Nesses 12 dias É o que nós ligamos Aqui no teu altar E você que crê Diga Assim seja Muito bem Então alegre o teu coração Não duvide Não duvide Do que Deus prometeu Ele quer dizer Tu és Meu filho Eu sou o teu Deus Deus Ele não aceita Ele não quer ser Deus Do doente Do pobre Do solitário Do amargurado Do traumatizado Do embruxado Do enfeitiçado Do inseguro Do indefinido Deus Ele diz Eu sou teu Deus Quando ele fala Eu sou teu Deus Ele diz Ele está dizendo Eu sou Deus Do saudável Do realizado Sentimentalmente Do próximo Do bem sucedido Eu sou Deus Do salvo Do liberto Eu sou salvo Deixe aqui Que ama a justiça Mas que odeia A iniquidade A este eu unjo Com óleo de alegria Para que entre os seus companheiros Haja uma diferença Entre aquele que sacrifica E aquele que não sacrifica Essa é a proposta de Deus Espero que vocês tenham entendido Você que já tem o seu altar Guarde com carinho E você que ainda não levantou Levante Porque a sua oportunidade É já Já seja na região De São João do Estorio Ou uma outra região A Igreja Universal É uma só Em todo o mundo E nesta campanha De Israel Nesta fogueira santa Nós estamos fazendo O que nunca antes fizemos Mas também vai acontecer O que nunca antes Também aconteceu Até amanhã L'amor O que nunca antes Apoio 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 Amém.